E aí pessoal, Miguel 45 Auditório falando. E hoje eu vou... E aí pessoal, Miguel 45 Auditório aqui falando com a câmera. E hoje eu fiz um vídeo diferente, não um gameplay, eu ia fazer Lakeview agora mesmo, mas... E aí pessoal, eu conheci com o Auditório falando. Hoje eu ia trazer o gameplay do Lakeview, aquele cabin lá, mas daí tá muito difícil ali, não quer seja difícil. É difícil, mas eu não tô conseguindo matar o último assassino ali, nem... Eu deixei daí pra fazer esse vídeo hoje, que hoje seria dia 16 de setembro. E para muitos não sabem, mas foi há um ano atrás que o canal começou, com o vídeo do... Acho que é o gameplay do Call of Duty ali, que eu fiz pelo Play 3 mesmo. Que é umas cenas ali que eu... Bem podrico mesmo. Eu ia até fazer um vídeo especial de um ano, mas... Bem dizer, o que eu considero do canal ter dado um ano foi... Quando a gente começou, o Deathwolf entrou no canal e começamos a gravar narrado. Foi ali, bem dizer, que eu realmente... Tipo, acredito que o canal começou ali. Então daí, eu iria trazer hoje um vídeo especial e tudo mais, mas depois... Pô, mas o canal, bem dizer, começou com os vídeos narrados, não com aqueles gameplays só gravados lá. E antigamente também o canal se não chamava Blue Wave Paranoia. Nem sei de onde eu tirei aquele nome. Acho que foi Junção, Choque, Água, sei lá. Tinha que inventar um nome pro canal daí, esse foi o único que veio à cabeça. Mas depois pra interagir mais com o público realmente gamer, daí eu mudei pra gamers, listers. Mas isso eu vou deixar pro... Quando chegar, deixa eu ver. Qual era a data, né? Acho que é... Eita. É em março, eu acho que vai dar um ano de canal daí. Quando chegar lá, eu faço um vídeo especial. E eu preciso meio que dar ajuda de vocês de novo ali. De como vai chegar um ano de canal. Vocês podem deixar, tipo, sugestões pra o que fazer, desafios também. Assim, coisa pro dia, quando chegar um ano de canal. Agradecer também aos 54 inscritos que vieram me acompanhando desde o início ali. Dendo força. Mesmo que eu assisto o vídeo, tá? Então é isso, pessoal. Miguel, 45, auditório. Falou. Então é isso. Obrigado por ter assistido. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. E deixa seus desafios nos comentários abaixo. Não se esqueçam disso, hein? Então vai ficar meio complicado pra quando chegar um ano de canal. Ajude a compartilhar também, sim. Sei lá. Ajuda. Qualquer coisinha ajuda. Ah, tá. Eu já quero falar também sobre agora eu estar usando a câmera de volta. Como vocês podem ver, o fundo aqui é um fundo verde. E daí eu não estava fazendo vídeo por causa do fundo verde. Vocês falam, ah, mas se der em fundo verde, mas não é. O fundo verde é melhor, porque senão fica aparecendo parede branca. Daí aqui recorta aí o certinho. E aí fica, se atrapalhar o gameplay ali, daí vocês aproveitam o máximo possível. Então é isso. Obrigado por ter assistido. Como eu já disse, inscreva-se, deixe seu like se gostarem. Se não gostaram, dica um porquê. Talvez não dica um porquê. E... Se tem mais... Não, pera. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Até mais. Bye. Bye. Bye.